Ele respira, ele suspira, põe ar na mulher. Ali percebe-se Deus próximo, Deus envolvido com a sua criação. E ali ele cria um jardim. Ele pega no homem que ele criou e lhe joga ali no jardim. Sabe, todas essas coisas podem ser feitas apenas quando estás próximo das coisas que você fez. Sabe, o Deus que está tão distante, vem próximo à sua criação. Ele envolve-se em um relacionamento com a sua criação. Este é o nosso Deus. Em João, capítulo 1, verso 11, a Bíblia diz, ele veio para aquilo que viveu. Sabe, falando sobre Jesus. Deixando as glórias nos céus. Ele veio e habitou no ventre de uma mulher por nove meses. Sabe, ele nasceu e cresceu entre os homens. Verso 14, ele diz, ele dormiu entre eles. O versículo 14 diz que ele habitou entre eles. Eles o ouviram. Eles o ouviram. Eles o tocaram. Isso é como o Deus pode vir tão próximo da sua própria criação. Ele é exaltado. Mas ele também é muito íntimo. Quando Jesus intencionava curar um homem cego. Muitas vezes ele chegou até a tocar nos olhos dessa pessoa. Quando a questão era limpar o leproso. Ele tocou no leproso. Ele diz, Eu estou disposto, estou desejando isso. Fique limpo, seja limpo. Deus vem.